Música Você acabou de assistir um trecho de um show da minha banda, a Mamamute Se você reparou bem, eu estou cantando no refrão dessa música e canto em muitas outras também Para cantar e tocar bateria não é fácil, mas também não é tão difícil quanto você pode pensar Então me acompanhe até o fim dessa aula e eu vou te ajudar a cantar e tocar bateria de forma mais natural Música Nossa, mas como que essa pessoa toca, faz esse tanto de coisa na bateria e canta ao mesmo tempo? É isso que normalmente passa na cabeça das pessoas quando assistem alguma pessoa tocando e cantando ao mesmo tempo Se essa também é a sua dúvida, se liga nessas dicas Em quase todas as aulas aqui no meu canal, se você acompanha, você provavelmente já me escutou falando para contar tudo o que você toca Isso é muito básico, mas a galera não faz isso e é preciso fazer isso sim se você quer independência Tanto para cantar e tocar ao mesmo tempo, quanto para tocar as loucuras aqui na bateria de independência mesmo Isso ajuda muito Então a partir de agora conta tudo, os ritmos mais básicos, os ritmos mais complexos, viradas, tudo mesmo Bota para fora aí, conta em voz alta Agora eu vou mostrar dois exercícios na prática, utilizando esse pad aqui de borracha Vou colocar ele em cima da caixa para conseguir um efeito de esteira E vai ficar bem interessante, se liga A gente vai utilizar o Paradiddle Simples para fazer os exercícios dessa aula O primeiro que eu quero dividir com vocês, eu aprendi em uma prática de banda que eu fiz na faculdade, Souza Lima Que é muito interessante, é simplesmente você conversar enquanto toca No caso, como eu não consigo conversar com você aí do outro lado, eu vou tocar um Paradiddle Simples e ficar falando um monte de coisa de forma aleatória Para ter independência entre a minha voz e as minhas mãos, sei lá, o que mais a gente estiver tocando Mas, se você quiser fazer isso com outra pessoa, você pode pedir para a pessoa te fazer perguntas para você responder enquanto toca E aí você tenta tocar uma música e fica conversando com a pessoa, isso funciona legal Eu sou o Thiago Vilela, estou aqui gravando uma aula sobre como a gente falar e cantar Se expressar enquanto está tocando batera Hoje é dia 27 de maio de 2019 Estou gravando Acho que 10h40 da manhã E estou tentando manter o tempo aqui Enquanto eu falo Com você que está aí do outro lado Então eu posso ficar falando um monte de baboseira aqui Até amanhã Tocando o Paradiddle Simples Mas você vai se cansar Então Chega disso Pode ir abaixando o vídeo, pode ir abaixando A gente está utilizando o Paradiddle Simples em todos os exercícios dessa aula E agora tem uma outra coisa que você pode fazer para conseguir mais independência na hora de tocar tudo isso daqui e conseguir cantar também A gente vai tocar Paradiddle Simples e cantar com a boca uma escala rítmica Começando em semínimas, colcheias e tercinas E aí a gente volta Então a gente vai ficar fazendo isso para conseguir independência Quando você tocar Paradiddle de forma mais lenta Você consegue cantar quintinas, cestinas, septinas e assim por diante Música Uma coisa muito interessante de fazer é colocar o fone de ouvido e tocar e cantar suas músicas favoritas. Você pega a letra, como provavelmente você já tem mais intimidade com essas músicas, isso pode ser até mais fácil. Porque aí você já sabe o que tem que tocar na batera, isso já vai estar mais natural, já sabe como é a música, a melodia. E aí na hora de cantar e tocar vai ficar bem mais fácil. Então pratique isso, coloca aí o fone de ouvido, sai tocando e cantando. É óbvio que talvez você vai errar de primeira, não vai acertar tudo, mas aí é o lance de treinar sempre e deixar aí cada dia mais em forma. Eu acho que eu não preciso nem falar que você tem que estudar afinação e estudar voz também. É algo muito importante se você quer cantar bem. Não adianta nada você ter a vontade de tocar a bateria e cantar ao mesmo tempo se você não sabe cantar de forma afinada, se não entende sobre melodia, intervalo. É muito importante a gente expandir o lado da harmonia, da melodia, para poder cantar e tocar com mais segurança ainda, saber o que está acontecendo na música. Mas acho que o conteúdo dessa aula já é um ótimo começo para você. Caso você tenha gostado dessa aula, já deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu te vejo numa próxima e um abração.